De Maria, Mãe querida, pedirei que nos socorra nos trabalhos desta vida. Oh, nação que és gloriosa, Mãe da Mãe, o nosso Deus, faz em que não seja ingrata, minha alma aos favores ser eu. Oh, nação que és gloriosa, Júlio da paciência, infamai-me na virtude da vossa casta inocência.